Que todo mundo sabe que hoje é a inauguração da iluminação de Natal de Guaxupé é um fato, mas pouca gente sabe como vai ser essa programação, que vai começar a partir das 7 horas da noite com a saída do Papai Noel na Catedral Nossa Senhora das Dores. E para falar sobre essa programação, eu estou com o Jair Beane, que é o produtor artístico de toda essa programação. Olá Jair, como é que vai ser essa programação de Natal em Guaxupé? Bom, é o seguinte, a partir das 7 horas da noite, o Papai Noel vai estar fazendo um desfile, uma carreata com trio elétrico, passando pelos pontos da cidade onde serão iluminados. Conforme ele for passando, as luzes vão acendendo. O Papai Noel vai levar luz nesses pontos. Ele vai passar por toda a cidade onde está a iluminação e terminará próximo ao Coreto, onde acontecerá a Parada de Natal, onde estaremos lá vários grupos que apresentaram projetos artísticos para a programação de Natal, que faremos um desfile com coreografias, com performances, até o Parque da Mogiana, onde acontecerá o ponto alto da programação de Natal, que será o Show de Natal, que é um show que eu estou produzindo, um show maravilhoso, com cantores, com teatro, com performances, com bailarinos, com dançarinos. Um espetáculo muito grande, que é onde a gente conta um pouquinho de como Deus criou o mundo, até o nascimento de Jesus e os ensinamentos que Jesus deixou para a gente. E quantas pessoas estão envolvidas com essa programação de Natal? Olha, quase 80 pessoas estão envolvidas nesse espetáculo. Bom, então chama o pessoal para participar dessa programação de Natal? Bom, pessoal, é hoje, a partir das 19 horas, em frente à Catedral, o Papai Noel sairá dali, passeando pela cidade, e logo após, ali pelas 20 horas e 30 minutos, um grande show de Natal no Parque da Mogiana que você não pode perder. Venha viver essa magia do Natal com a gente. Muito obrigada, Jair. Bom, e lembrando que a programação de Natal segue aí ao longo do mês, até o dia 31 de dezembro. Depois da parada de Natal tem o show de graça no Parque da Mogiana, e amanhã, dia 8, a partir das 7 e meia da noite, tem show de mágica no Teatro Municipal, e logo depois, às 8 horas da noite, vai ficar aberta a casinha do Papai Noel, que vai ficar aberta todos os dias, a partir das 8 horas, até o dia 23 de dezembro. Ana Carolina Negrão, para o Jornal TV Sul.